O Partido Democrático existe o Partido Democrático. Existe, Borani, e Aturã são estadistas. O Partido Estadista, não é o interesse do Partido, mas não é que o Estado está no lado. Não é o inimigo do Partido Sede. Depois de tudo, o Partido Chêner tem muitas figuras, não é que o Partido não se tornou. O Partido não se tornou. Existe o Partido. Existe o Partido. Partido de Banda Existe o Partido. E qual é a coisa? É a propaganda do Partido. Existe o apartamento. Existe o Partido e Desistência. Existe o Partido de Banda a história do Partido, inclusive o Partido았z e Banda O Partido Unido não tem nada, não é? Sim, sim. O que é que acontece com o Partido Unido? O Partido Unido acontece com o Partido Unido em frente. O Partido Unido diz que não há votos, não há votos, não há votos, não há votos, não há votos. Mas o Partido Democrático existe o Partido Unido. Sim. Existe, porém, e atuação como estadistas. O Partido Estadista não tem interesse, porque o Partido Unido estava lá. Em um inimigo, o Partido Sede, depois o Partido Unido, o Partido Unido, e ainda não havia votos, mas o Partido Unido, o Partido Unido, e o Partido Unido, ele diz que o Partido Unido não tem a votação. Os Pqi, são os Pqi, o Partido Unido, e o Partido Unido, o que se fala com a Ullamia, mas o que se fala com a Ullamia e o que vai, vai ser o povo que não será. O povo está falando que não é tudo o que se está falando. A gente não fala com a Ullamia. A gente não pode falar com o país, mas a gente vai dar um exemplo, mas o Partido Democrático, eu vou dar um exemplo. Legenda por Sônia Ruberti